Copia vagabundo Ela é desculpa, ela é desculpa, ela é desculpa, ela é desculpa O que é o escrito? Essa porra! Vai não! Ele não vai não! Da língua pública da concorrência Vai em siar! Vai em siar! Vai em siar! É disco foraliza! Esse é moral! Assim! Ei, ei, ei! Ei, boiada! Esse é o cavalo, o vaqueiro começou a maquejada Ei, ei, ei! Ei, boiada! Ovinha mais ou menos é seu não trato por nada Olha a pegada da latida do fim Paraimundi o Cedês Zé Filho Cedês Já os divulgações Moral! Gosto mesmo dessa vida que ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Na cada ímã pesada de estralar vou cantar Dança de rosto colado, toma banho de suor Eu venho cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mala e salta o som Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Boiada! Ovinha mais ou menos é seu não trato por nada Ei, ei, ei! Ei, ei! Boiada! Esse é o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, ei, ei! Ei, ei! Boiada! Ovinha mais ou menos é seu não trato por nada Faz, olha a peca mais abatida Assim, ó! Gosto mesmo dessa vida que ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Na cada ímã pesada de estralar vou cantar Dança de rosto colado, toma banho de suor Eu venho cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abre a mala e salta o som Ei, ei, ei! Ei, ei! Boiada! Ovinha mais ou menos é seu não trato por nada Ei, ei, ei! Ei, ei! Boiada! Esse é o cavalo, o vaqueiro começou a vaquejada Ei, ei, ei! 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 Boiada! Ovinha mais ou menos é seu não trato por nada Esquite pedido, olha a pegada, olha a batida Faz, faz, faz Ovinha mais ou menos é seu não trato por nada Te dou! Te dou! Te dou, meu filho! Ei, meu filho! Repertando de novo! Francesco Bacalista! Vai vir o Cidês! Zé Filho Cidês! Divulga aí, meu filho! Assim, ó! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Boiada! Ei, ei! 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 Lutando com gato Hoje eu sou vaqueiro, sou campeão Todo final de semana eu vou pra vaquejada Eu vou correr, vou ir derrubar o bolijão A poeira sobra o locutor grita Valeu, boi, é campeão A poeira sobra o locutor grita Valeu, boi, é campeão Ê, 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 boi Ê, 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 boiada Ê, 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 boi Vaquejada é meu esporte, eu não troco nada Ê, 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 boi Ê, 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 boiada Ê, 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 boi Vaquejada é meu esporte, eu não troco nada É pra tocar no varejão Para o ex-divulgações, divulga aí meu bem Eu sou vaqueiro no destino diferenciado Nasci e fui criado lá no meu sertão Desde pequeno lutando com o gato Hoje eu sou vaqueiro, sou campeão Todo final de semana eu vou pra vaquejada Eu vou correr, vou ir derrubar o bolijão A poeira sobra o locutor grita Valeu, boi, é campeão A poeira sobra o locutor grita Valeu, boi, é campeão Ê, 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 boi Ê, 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 boi Ê, ê, boi Ê, 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 boi Vaquejada é meu esporte, eu não troco nada Ê, 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 boi Ê, 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 boi Ê, 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 boi Ê, 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 boi Vaquejada é meu esporte, eu não troco nada Vamos pra fora não, meu filho A pegada aqui é diferente Vaquejada é meu esporte, eu não troco nada Olha a pegada, olha a batida, meu filho Essa é pra estourar assim, ó Olha o som da guitainha Olha o som da guitainha E não pega, desce, segura pra tocar no paredão Chegou o jefé só, já arrastou o triancão Bota meu batera, bota, bota, bota a pladeira É o som do paredão E não para de tocar Olha o som da guitainha Puxa meu saco Toca no paredão Chegou o rei do santo Já rasgou o triadão O batão deu a terra O batão, batão pra gera O som do paredão Que não para de tocar Olha o sonho que tá aí Olha o sonho que tá aí Vai, vai, vai Oi, não balançar É pra tocar, levarei dança O porfano não Vem a pegada é diferente, batão Vai Pediu pra parafano É bom demais, ô E aí, depois fiz mais uma Pra tocar no paredão E essa é a nossa Composição do meu compositor Luiz Carlos Esse é a moral Assim, ó E hoje eu vou saindo Eu vou curtir com a mulherada Vou beber um risco e cerveja gelada Caça um aumento do som E volta pra gerar Novinhas ficam loucas e não para de dançar Eu chamei as novinhas pra curtir a mulherada Hoje a noite é nossa, eu não quero saber de nada Eu abro porta-mala e eu ligo o paredão Novinhas ficam loucas e vai descendo até o chão Chão, chão, chão Novinhas ficam loucas e vão descendo por fusão Chão, 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 chão Quando elas começam não querem parar, mas não Eu disse chão, chão, chão Novinhas ficam loucas e vão descendo por fusão Chão, 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 chão Quando elas começam não querem parar, mas não Mas, olha a pega, olha a batida Para a régua de o Cedês, Zé Filho Cedês Estou aí, já e os divulgações E hoje eu vou sair, eu vou gostar com a mulherada Vou beber um whisky e cerveja gelada Essa um aumento do som e bota pra gerar Novinhas ficam loucas e não param de dançar Eu chamei as novinhas pra curtir a mulherada Hoje a noite é dança e eu não quero saber de nada Eu abro o porta-mala e ligo o paredão Novinhas ficam loucas e vão descendo até o chão Eu disse chão, chão, chão Novinhas ficam loucas e vão descendo por fusão Chão, 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 chão Quando elas começam não querem parar, mas não Eu disse chão, chão, chão Novinhas ficam loucas e vão descendo por fusão Chão, 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 chão Quando elas começam não querem parar, mas não Olha a pegada da batida, meu filho É francês com vocalista, eu vivo Não confunda não Para saponeiro Passa pra que joelho E aí, meu filho É repertório louco Pra tocar o paredão Desejo a você o que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagens pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa É brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E a boa É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão A minha felicidade Não pode dizer Que eu não sou A sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver aqui comigo O seu colo É o meu abrir Puxa, meu filho Quero presente Dia com flores de nemanja Perdi o paraíso Pra gente se encostar Com a viola toca Pelos dias pra gente dançar A menção das estrelas A menção das estrelas A não iluminar Vida boa É brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer E a dor É bom demais Olha pro céu Sorrir e agradecer Você é a razão A minha felicidade Não vai dizer Que eu não sou A sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver aqui comigo O seu colo É o meu abrir Para o exemplo Ações Estou em paz Eu fui na conta do iCloud E esgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro Ser casado É muito chato É muito chato Com raiva de mim Ela quebrou meu telefone Chutou pau da barraca E me xingou de todo nome Em plena quarta-feira Na quinta-feriada Na sexta do juiz No sábio separado E com raiva de mim Ela quebrou meu telefone Chutou pau da barraca E me xingou de todo nome Em plena quarta-feira Na quinta-feriada Na sexta do juiz No sábio separado Achou que eu tô sofrendo Eu de esquema marcado Eu fui na conta do iCloud E esgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro Ser casado É muito chato Agora eu tô solteiro Ser casado É muito chato E com raiva de mim ela quebrou meu telefone Juntou o pau da barra que me xingou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Na sexta do juízo, no sábado separado E com raiva de mim ela quebrou meu telefone Juntou o pau da barra que me xingou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Na sexta do juízo, no sábado separado Achou que eu tô sofrendo, eu de esquema marcador Eu fui na conta do Eclode e esgastei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do Eclode e esgastei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do Eclode Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do Eclode e esgastei os meus contatos Agora eu tô solteiro, sem casa demonstra Quando eu te pegar no teu cabelo, você vai ficar louca Pouca de prazer, o couro vai comer Se eu te pegar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se acabar, e fogo não nego, também não arrego Vambara, 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 vambara Vambara se pegar, vambara, 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 vambara Vambara se pegar, 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 minha filha Para o esse divulgações, e aí os divulgações Quando eu te pegar no teu cabelo, você vai ficar louca Louca, louca de prazer, o couro vai comer Se eu te pegar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se atracar, e fogo não nego, também não arrego Vambara, 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 vambara Bora se pegar, vambara, vambara, vambara Bora se pegar, vambara, vambara, vambara Se atracar, e nem Vambara, 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 vambara Grava aí meu fim, mais uma padoca no paredão E mais uma vez, não deu certo Assumi relacionamento sério Bem que eu tentei, não deu jeito Se a minha cena é ser solteiro Mais uma vez, não deu certo Assumi relacionamento sério Bem que eu tentei, não deu jeito Se a minha cena é ser solteiro Dei um bye-bye, desapeguei E pros contatos voltei Fiquei solteiro outra vez Eu tô pegando todo mundo É bom demais, é bom demais, eu escapei da minha ex Eu não tenho nenhum assunto É bom demais, é bom demais, eu Se a minha cena é ser solteiro É bom demais, eu escapei da minha ex Eu não tenho nenhum assunto É bom demais, chama a metaleira do papai Eu vou pegar meu papai E mais uma vez, não deu certo Assumi relacionamento sério Bem que eu tentei, não deu jeito Se a minha cena é ser solteiro E mais uma vez, não deu certo Assumi relacionamento sério Bem que eu tentei, não deu jeito Se a minha cena é ser solteiro Dei um bye-bye, desapeguei E pros contatos voltei Fiquei solteiro outra vez Eu tô pegando É bom demais, é bom demais Eu escapei da minha ex Eu não tenho nenhum assunto É bom demais, é bom demais Eu sou solteiro outra vez Eu tô pegando todo mundo É bom demais, é bom demais Eu sou solteiro outra vez Eu não tenho nenhum assunto É bom demais, chama a metaleira do papai Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Ei, meu filho, que eu vou cair Eu vou cair Faz tempo que a gente tá brigando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente pega na cama Ele liga e parece que adivinha Quando a gente guarda por E na hora você tava suadinha Eu dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Sem roupinha a gente tá ficando E o coitado não percebe O amor é assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora você tava sulaninha Deu uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Mais um, ó meu filho Pra tocar no vareilhão Pra tocar no vareilhão A gente usa o vocalista, o vinho Vô meu filho, não confunda não A pegada é diferente Assim, ó A vaquejada tá rolando e os paredão Tão tocando As minas vão descendo e os cabra Tão tudo olhando e eu disse E desce do cavalo pra curtir o paredão E vai curtindo o paredão Com a botina de coro Com a cana e cana na mão Puxa a torna na cabeça e as minas tapam o chão E desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Vai, vai Para já as divulgações Já feliz de eles Assim, ó A vaquejada tá rolando e os paredão Tão tocando As minas tão descendo e os cabra Tão tudo olhando e eu disse Desce do cavalo pra curtir o paredão E 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 vai curtindo o paredão Com a botina de coro Com a cana e cana na mão Puxa a torna na cabeça e as minas tapam o chão E desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai E dá-se do cavalo, vai no rio, paredão E dá-se do cavalo, vai no rio, paredão Pá-se, dá pra tocar o paredão E aí, deixa eu estar, essa é mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida, se nos sentimos sós Isso não quer dizer que já é tarde, que a vida desfez pra nós Mas, se não lembrares mais, melhor recomeçar Conseguir seu destino, mesmo com toda a truque aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás, nossa história Só um minuto, sem futuro nenhum pra nós Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez com medo de querer Mas não vê, o amor não se esconde Mesmo em silêncio, pode te ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entregar-se A esse planeta de cores É difícil pra nós dois Também é muito injusto cobrarmos Mas, se as lembranças sempre bem nos emocionam As coisas que eu dizia E hoje com medo de querer Eu lembro que fazia você chorar Mas, se agora não dá mais Pra viver, amar como antes Talvez com medo de querer Mas não vê, o amor não se esconde Mesmo em silêncio, pode te ouvir ao longe Não se foge, não se pode negar o amor Só entregar-se Nesse planeta de cores Assim, ó Minha mulher ligou fazendo aquele amoroso Era mulher pra todo lado E eu correndo Feito novo Pra chocar meu paredão É peito, torna o novo Meu filho, não confundam Senhora Eu desliguei o celular E fui pra maqueijada Ô, Japa, avancei de pé na senhora Contado em meu cabalas Não vinha na crentina Quando escutei O grito da jerepida Desliguei meu celular E fui pra maqueijada Ô, Japa, avancei de pé na senhora Contado em meu cabalas Não vinha na crentina Mas escutei O grito da jerepida Minha mulher ligou fazendo aquele amoroso Era mulher pra todo lado E eu correndo Feito novo Minha mulher ligou fazendo aquele amoroso Era mulher pra todo lado E eu correndo Feito novo Eu desliguei o celular E fui pra maqueijada Ô, Japa, avancei de pé na senhora Contado em meu cabalas Não vinha na crentina Quando escutei O grito da jerepida Desliguei meu celular E vim pra maqueijada Ô, Japa, avancei de pé na senhora Contado em meu cabalas Só vinha na crentina Quando escutei O grito da jerepida Minha mulher ligou fazendo aquele amoroso Era mulher pra todo lado E eu correndo Feito novo Minha mulher ligou fazendo aquele amoroso Era mulher pra todo lado E eu correndo Feito novo Paz, avance Paz, avance É meu vinho É repertório novo Pra tocar na parede Tô te ligando Para poder convidar Vamos sair Pra tomar uma lá no bar E afogar as mágoas E depois se embriagar Ah, sei lá Uma suíte Para poder relaxar Cama redonda Para poder namorar Porque essa noite Vai ser nossa Me leva pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leva pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Serei o seu amor eternamente É pra tocar no paredão 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 Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você está sempre se esforçando e ele não está vendo que ainda alimenta esperanças que ele vai mudar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Lembra De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar E as conversas vazias que já tá cansando de escutar Pra quem se enganar? Pra quem se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxuga as lágrimas Se a vida continua Você é perfeita Você é perfeita Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteiro Pra ganhar em troca Por pela metade E a dor E a dor sozinha Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade é mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Lembra De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar E as conversas vazias que já tá cansado de escutar Pra quem se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara Enxuga as lágrimas Se a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não é sua Se entregou inteiro Pra ganhar em troca Amor pela metade Você é amor Sozinha Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade é mais importante Antes que seja tarde Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Ele nunca vai mudar Se a vida não tem mais uma chance Só que você tem mais uma chance Eu acho que é uma chance Eu quero que você tem mais uma chance É uma chance Eu acho que é uma chance Olha o pilicado, velho Olha o pilicado, velho Olha o pilicado, velho Olha o pílicado do véi, tá todo mundo fazendo pílicado gostosinho O pílicado, pílicado do véi, tá todo mundo fazendo pílicado gostosinho O pílicado, pílicado do véi, tá todo mundo fazendo pílicado gostosinho O pílicado, pílicado do véi, tá todo mundo fazendo pílicado gostosinho Tá correndo as vaquejadas no sertão, meu esporte é vaquejada, vaquejada me fascina Eu sou o vaqueiro das meninas Eu sou o vaqueiro das meninas Eu sou o vaqueiro das meninas Meu esporte é vaquejada, vaquejada me fascina Eu sou o vaqueiro das meninas Eu sou o vaqueiro das meninas Vai descendo, vai trabalhando, meu filho Paz, paz Paz, paz Pedeu, o vovô é o papai Pedeu, o papai só tem eu Em tudo que é no voo é do papai Em tudo que é do papai é meu Rapaz, vendeu um paredão Vovô é que pô é o paredão E eu arriei meu alazão Tá correndo as vaquejadas no sertão Meu esporte é vaquejada, vaquejada me fascina Eu sou o vaqueiro das meninas Eu sou o vaqueiro das meninas Eu sou o vaqueiro das meninas Meu esporte é vaquejada, vaquejada me fascina Eu sou o vaqueiro das meninas Eu sou o vaqueiro das meninas Eu sou o vaqueiro das meninas Paz, pedeu, o vovô é o papai Vai na pegada, vai na matida Paz Oh, olha, massa Puxa, meu filho Repertório pra balançar Paz Pede esse vocalista ao vivo Não confunda não A pegada é diferente Para os FDs Ai, mudiu, cedês Jairus e divulgações Com moral Eu tô de boa Eu tô coisado Eu tô pegando tudo Eu tô danado Menina apavorou Pavorou, pavorou Peitinha apavorou Pavorou, pavorou Eu tô curtindo Não tô com nada Eu tô embriagado Carro emprestado Samara apavorou Pavorou, pavorou Peitinha apavorou Pavorou, pavorou Eu pego o mesmo Cheiro o mesmo H, o mesmo Pego o mesmo Cheiro o mesmo Menina apavorando Todo homem quer Eu tô mentindo É pra pegar mulher Eu pego o mesmo Cheiro o mesmo H, o mesmo Cheiro o mesmo Pego o mesmo Menina apavorando Todo homem quer Eu tô mentindo É pra pegar mulher E parará Essa menina apavora Essa menina apavora E parará Essa menina apavora Essa menina apavora Puxando ali facts, facts, facts Só no balançar Chegando mais sucesso pra galera balançar Assim vai Faz Você nunca gostou de mim Porque tem um Fusca velho, um rebaixado, um ano 86 E me chama pro Chapo, eu não tô afim Não sou doidinho Tá de caô, levaram meu dinheiro e eu não tô afim Eu não vou pro Chapo, isso não é pra mim Tem um Fusca que te esperando aqui Chama suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro, você vai gostar Eu não vou pro Chapo, isso não é pra mim Tem um Fusca que te esperando aqui Chama suas amigas e venha pra cá É festa de solteiro, você vai gostar Vaz Alô gatinha, vem, tô solteira Vem tomar uma Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinha, quem tá solteira Vem tomar uma Fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Puxa, paz Puxa, paz Cabo, meu filho Mostra pra quem vem Paz Sucesso no Tudo parecia Tudo parecia Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda é bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda é A minha linda é sidereta Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os seus lábios Quando toco os seus lábios gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Numa noite que eu jamais vou esquecer Você existe e eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda é cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda é bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda é cinderela A minha linda é cinderela A minha linda é cinderela O nosso beijo já deixou de encaixar mais tempo Tô percebendo que na cama não tem sentimento Em nenhum momento eu passei a me entregar bem mais do que você A minha parte eu fiz Você nem quis saber Eu vou sentir saudade Deve esquecer Pois você não sabe o que é amor E nem tenta aprender Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas Ainda te amo Mas tô indo embora Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas Ainda te amo Mas tô indo embora A minha linda é cinderela Sei que vai fazer falta Te dei o meu amor Mas jogou tudo fora Mas jogou tudo fora Me prometeu o mundo Mas me deu as costas Ainda te amo Mas tô indo embora Minha linda é cinderela Minha linda é cinderela Minha linda é cinderela O safadão tá aqui Hoje eu vou arrebentar com ela O Francisco, aê Hoje eu vou arrebentar com ela Onde eu fiz som, aê Hoje eu vou arrebentar com ela Se liga aí na pegada, meu filho Ela flexiona, checa Ela vem por cima, tu tá assanhado Ela gosta de andar pra pesa Ela vem por cima, tu tá assanhado Ela gosta de andar pra pesa Ela vem por cima, tu tá assanhado Ela gosta de andar pra pesa Se liga aí na pegada, meu filho Ela flicciona checa, flicciona checa Ela flicciona checa, flicciona checa Ela vem com cima do meu sonho, ela gosta da plateza Se liga na pegada, é meu fim Ela flexiona, checa, flexiona, checa Ela flexiona, checa, flexiona A CIDADE NO BRASIL No começo eu entendia, era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ele chegou E a gente foi se movendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo E é uma se um beijo atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca A boca eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma se um beijo atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca A boca eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante No começo eu entendia, era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ele chegou E a gente foi se movendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo E é uma se um beijo atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca A boca eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma se um beijo atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca A boca eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante